Torre, gigantesca, eu não contei o tanto de bloco que tem aqui, mas mano, é absurdo de bloco, olha só isso aqui, passou as nuvens pra subir, olha o tanto que demora galera, eu tô aqui subindo de boa, tá ligado? Mas olha o tanto que demora pra subir Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui pra começar mais um vídeo galera de Mostra Mods, eu não diria Mostra Mods, eu diria de desafios porque é o seguinte gente, hoje estamos aqui com a maior torre de Lucky Block, meu Deus eu tô no Game Mod, não, eu morri, eu morri porque eu fui burro Paulinho, eu não tava de Game Mod 1 velho, eu fui realmente burro Olha só gente, como vocês podem ver, já tô aqui também com o Paulinho porque hoje vai ser um desafio muito épico de, mano, quem conseguir quebrar até o final e ficar mais equipado pra ter um duelo ali, tá ligado? No finalzinho, a gente vai ter 10 minutos aqui pra abrir Lucky Block e 5 no final pra gente tirar o PVP com os itens que a gente conseguiu, né? E como vocês podem ver galera, é uma torre gigantesca, eu não contei o tanto de bloco que tem aqui, mano, é absurdo de bloco, olha só isso aqui, passou as nuvens pra subir, olha o tanto que demora galera, eu tô aqui subindo de boa, tá ligado? Mas olha o tanto que demora pra subir, eu não cheguei galera até o último bloco do Mine, né, que tem como chegar até o último bloco, porque ia ficar impossível da gente quebrar tudo, entendeu? E eu achei que não merecia, mas olha só, a gente tá muito alto, Paulinho, olha essa distância É verdade galera, camada 198, eu acho que mais alguns blocos pra cima aqui não dá pra construir mais não, Paulinho, juro? É, eu acho que, é, realmente Já buga já, velho, mas olha só, Paulinho, você tá pronto, meu querido, pra começar o desafio aqui? Parceiro, chama pro duelo Salvamos, é o seguinte galera, olha só, se vocês gostam de vídeo como esse, já sabe, deixa o like aí no canal, se inscreve que eu estou postando 3 vídeos por dia, um às 11, um às 15 e outro às 18 horas, então se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é só vídeo de qualidade top do Natelo, tá ligado? Nossa, Paulinho, eu sou um cara muito azarado, já vou abrir aqui já, ó, pronto Ô, louco, já veio ter uns baldinho aqui, mano Pegou diamante Pegou diamante já? Mas não tem madeira, você tem que ter a sorte de pegar madeira, ó, aqui ó, eu peguei madeira, tá vendo? Eu peguei um stick Eita, pega, quase que eu na minha cabeça, ah, você quer vir pro box? Olha o que que eu tô aqui, parça, eu já tô, eita, viu, books de elf aqui Ai, meu Deus Caraca, viu Explodiu, o meu veio, nossa, sabe o que a gente devia ter feito, Paulinho? É, um spawn point, tipo, né, eu vou fazer até meu spawn point aqui na, na bedrock que veio aqui pra mim, pra não bugar, velho, mas enfim Ai, tinha um Qvex que veio, o Qvex caiu Eu vou tentar pegar o Qvex Fazer um, fazer um MLG aqui, ó MLG, MLG Respeita Respeita que eu tenho história, meu querido Respeita, mano, eu fiz um MLG de 198 blocos Respeita, Paulinho Caramba Respeita, que eu ganhei Caramba, o que? Pra você ter ideia, a gente tá tão alto Tipo assim, spawnou uma trap aqui pra mim, que caiu uma bigorna do céu A bigorna nem apareceu A bigorna bugou Galera, a gente tá muito Ai, ô, eu tô com muito azar, Paulinho Juro pra você Cara, só tá vindo mob Ah, ó, ó aqui Mano, é a segunda vez Na verdade, terceira vez que vem mob aqui direto pra mim, mano Eu tô com muito azar O que que vem aqui? Vem o Tusk Meu Deus Retira o que eu disse Retira o que eu disse, Paulinho Ah, eu tô com dois coisas de diamante aqui, não consigo pegar, velho Ah, mano, meus diamantes caíram todos lá embaixo Eu não quero nem arriscar fazer MLG de novo, que eu sei que eu vou errar Eita Caiu lava aqui pra mim Nossa, consegui calterar Ô, eu tô vindo com muito azar, Paulinho Juro pra você, mano A gente vai precisar de bem mais que 10 minutos aqui pra abrir esse negócio inteiro, velho Hum, também acho, hein Retira o que eu disse Retira o que eu disse que eu ganhei um negócio aqui do bom Cara, ó, fala O que que tá acontecendo? Eita, quase morri aqui Mano, isso aqui é muito difícil, mano Eu pensei que ia ser fácil Eita, bugou meu spawn Bugou? Ah, então pode sair Nossa, mano, eu tô muito bonado, Paulinho Eu tô do bom, velho Juro pra você Ó, vai entrar aqui no Game Mode só pra subir de novo Relaxa, pode ficar à vontade, hein, meu querido A gente sabe que você não vai... Ô, louco, abriu mais aqui também O problema, sabe o que que é, Paulinho? É você abrir uma que pode vir com, tipo, isso daqui Nossa, me salvou Dura que salvou e não salvou, né Porque eu tô preso aqui Mas, enfim Quando ela abre aquelas pirâmides e você... Paulinho, o que você tá fazendo aqui, velho? É porque eu quebrei um sem querer E eu tô colocando de volta Meu Deus do céu Tá bom É bom pra você, uma coisinha a mais Não, mas eu não queria Você podia tirar Já era, tarde demais Olha, essas daqui blocos já tá dando azar pra mim, mano Meu Deus Eu tô esparando em cima do baú, pra você ter noção Mano, eu coloquei uma... Eita, peguei um arcão do bom Ai, meu Deus do céu Ferrou, velho Caraca, mano Ó, a gente tem mais... Se eu não me engano, contando o tempo que eu demorei aqui pra... Ai! Pilantra de Bob Pilantra O tempo que eu demorei aqui A gente tem uns... Mais uns... Oito minutos pra... 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 Chegar no duelo final ainda Eita, pega A voz do Paulinho está sendo raptada Ai, ferrou Foi explodido Eu tô caindo na lava Meu Deus, Paulinho Estou explodindo... Estou explodindo na lava, irmão Que isso? Caraca, eu não sei onde que eu quero mais Cara, tá muito complicado, galera Deixa eu ver aqui se o Lucky Village vende Tá, vende umas armaduras bonadas aqui Mas eu nem tenho, tipo... Né? Bloco pra quebrar Eu precisava aqui Sabe o que eu precisava, Paulinho? De madeira, velho Boa, também Queria muito uma madeirinha aqui Deixa eu tirar essa lava daqui Essa lava também Enchendo os nervos Pronto Lava quebrada Nossa, eu acho que veio um Tusk ali pra mim Eu perdi Sai, Zumb Pigman Ó, vou quebrar tudo aqui, meu Ai, cara Caiu um bloco de Dima na minha boca, velho Nossa, que negócio Meu Deus Que azar Que azar que tá tendo, mano Tô morrendo Nossa, veio outro Bob Sai, Bob Coloca a mão na mão Meu Deus, o que tá acontecendo? Tô sendo preso aqui Cara, tá muito louco Nossa Cara, é muito divertido, Paulinho Você não sabe o que vai vir, mano Pode vir sorte Pode vir azar Que te mata ao mesmo tempo Que isso Ah, minha sorte aqui, ó Minha sorte aqui, ó Deixa eu ver o que é do Paulinho Que eu não tô nem vendo, mano Ah, que que é eu aqui, parceiro? Nossa Ai, cara É muito azar, velho Deixa eu abrir tudo aqui Morri Deixa eu ver Nossa, eu já tô caindo direto aqui Meu Deus Quebra aqui, vai pra cima Quebra pra cima Que tá vindo algum negócio aqui de cima Nossa, me tampei bem na hora XP Nice To meet Ah, mano Ferrou O que que tá acontecendo? Cara, já tô caindo direto aqui nos negócios Que eu não tô nem Meu Deus do céu Meu Que negócio louco, velho Eu preciso de um Deu ender chest Pra eu guardar meus negócios Paulinho Ferrou Eu também, velho Acabei de perder o diamante aqui Sério? Mano, eu tô perdendo bastante coisa também Que eu não tô nem vendo, velho Calma aí Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ó, eu tenho um ender chest já Vou fazer o seguinte Ah, veio Bob, velho Ih, pane Sem choro Don't cry Ó, coloquei aqui Eu vou aproveitar, mano Vou colocar Diamante Vou ter que colocar todos os negócios Que eu tenho de importante Que eu vou usar na batalha Deixa eu ver Esse aqui eu vou usar Esse aqui eu vou usar Vou deixar Dois ender chest aqui Caso eu perca Esse aí, hein, Paulinho Que que é? Peguei a famosa, parceiro Ah, velho Pegou a espada Certeza Não É uma coisa que brilha Brilha? Tusk? Não Que vex Pode ser Não Não brilha tanto se não Ah, então é força dois É de comer É de comer Ah, pegou a capiroto, velho Aham, parceiro Que lança, mano Pô, já tô invertendo as regras aqui Já tô até abrindo aqui Pra fora do Do rolê aqui, já Ah, eu peguei uma Não Eu vou ter que buscar Meu Deus Eu quero morrer, velho Quero morrer, mas Me matem Me matem, slimes Me matem Vai Eu deixo vocês me atacarem Vai, me batam Boa Mais um, fechou Consegui Cara, eu já tô caindo Lá de cima, já, velho De diamante Cadê? Eu lembro que tinha bastante bloco de diamante Que por perto, velho Mano, a gente não quebrou nem metade ainda Mano, a gente não quebrou nem metade Galera Olha o tanto de luck block que tem ainda, cara Absurdo Ai, mano, ferrou Meu Deus Não, morri Estou sobrevivido Sobrevivido Tem um Tusk aqui, caiu Eu vi que tem um Tusk aqui, galera Cadê? Ai, mano Mano Não era Tusk Certeza que não, Paulinho E o Paulinho acabou de deixar o negócio Tudo time set zero Na verdade, time set night, né Mata, vai, aranha Tá, tudo esco... Valeu Matei ela aqui Ai Nossa, eu tô spawnando lá de cima, velho Agora sim começou a zoar o rolê, mano Agora sim tá tudo zoado o rolê Mas eu tô abrindo aqui Vamos ver Aqui, diamante Isso que eu preciso Vem, diamante Vem pra mim Eu acho que você tá precisando do microfone, Paulinho Na verdade não É brincadeira É que o Discord tá tudo bugado hoje, velho Ai Meu Deus do céu Me matei Ai, tá complicado, velho Opa Diamante tá aqui em cima Quero pegar o diamante Cara, tá uma zona a sua ilha também, Paulinho Mano, a minha ilha tá tipo zona demais, velho Calma aí, ó Vou até aproveitar aqui, ó Fazer um... Um... Calma... Ai, sobe Meu Deus Tá complicado de jogar, mano Tá nível tipo adventure aqui Muito hard, mano Calma, colocou aqui Fechou? Estou subindo Nossa, tem dois blocos de dima ali Que esses dois blocos vão me ajudar muito, mano Vem cá Faz uma escadinha aqui Escadita Daquele jeito Pra gente não perder, entendeu? Pro Paulinho ficar chorando pra gente no PVP Que eu tô ligado que o Paulinho não é tão bom no PVP assim não, hein, Paulinho Ah, não Agora você desafiou Não, desafio Eu quero ver Quero ver se... Olha, 31 dima Deixa eu já colocar aqui também, ó Vai pra lá 31 E quantos que é dima pra fechar a armadura mesmo? Hum, 32 32? Ai, fechou Acho que eu tô certinho Nossa, tem mais um bloquinho aqui também, ó Bloquinho do bom Já vou até colocar aqui, ó 8 Nossa, fechou Ai, que isso? O que tá acontecendo aqui no centro de bloco? Meu Deus Coloquei Bem na hora Bem na hora final Tá Deixa eu ver, Paulinho Falta mais 2 minutos, Paulinho 2 minutos pra gente... Tudo bem Explodiu aqui, né? Tudo bem Deixa eu ver Ai, tem uns Luck Village Ai, eu joguei outro Luck Village Ele podia ter algumas coisas interessantes Opa 2 baús Tá Madeira Era o que eu precisava Ai, eu quero isso Peguei Muita madeira Muito obrigado Agora eu quero saber o que tem nesse baú aqui debaixo dele Se for capiroto Nossa, tá lagando Tá lagando muito pra mim, velho Olha isso aqui Diamante Ai, massa dourada Tá, hein? Bom, massa dourada é bom, velho Não dá pra se negar massa dourada Vamos abrir mais aqui, ó Enquanto tem 1 minuto ainda Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir Nossa senhora Olha o lag, galera Que tá dando Da gente abrir tanta Luck Block Olha isso aqui Tá bugando até pra mim respawnar, mano Não tô conseguindo respawnar Que negócio louco, velho O que que tá acontecendo aqui? Vou até aproveitar aqui, ó Tampar O Paulinho já deve ter até morrido Tá comigo ainda, Paulinho? É, então Eu acho que eu tô Tá tudo bugado, galera Meu Deus do céu É tanta Luck Block Que a gente tá abrindo Olha só Não, eu vou dar um Game Mod aqui, Paulinho Só pra mostrar Que, cara Meu Deus do céu Até lagou Eu dei o Game Mod aqui, mas não foi Foi agora Foi agora pra vocês terem noção do Game Mod Mas olha só, galera Cara, a gente não abriu nem metade das Luck Blocks Nem metade, velho Tem noção do que é isso? É, cara Não dá Que que é isso, velho Vou até voltar aqui, ó Que a gente tem mais um minutinho só, Paulinho Pra gente tentar abrir Lá vai Aquele minutinho da Da famosa misericórdia Meu Deus Caí aqui até no poço de lava Vai Me salvei Quebrei Tem mais diamante Pega diamante Quebra tudo aqui Impossível Tô pegando várias coisas aqui Que dá pra mim fazer Várias poções também Vai, deixa eu ver Nossa, me matei pro slime Tô caindo longe demais aqui também Mano Eu acho que já era Só tem mais 30 segundinho Vou tentar abrir tudo Nossa senhora Tá lagando muito Começou a lagar, Paulinho Eu acho que chegou a hora, Paulinho Juro Opa do céu Calma aí Dono Pra você ter ideia Pra mim Você tá pegando o baú ainda Eu não acredito, Paulinho Você não vai acreditar Cara Eu pulei na like block E apertei pra abrir ela, galera Tinha duas capirotas ali Dava pra mim ter pego Mas enfim Olha só, Paulinho Eu já vou descer lá embaixo Já Bum Pulei Desci aqui embaixo Mano Eu vou dar um Mano Um que o arroba aí Será que tem como funciona Essa versão aqui? É Só a gente morre, né? Tô vendo isso Eu vou dar um difficult 0 então Difficult 0 Difficult 2 Um time set aqui Pra deixar de dia Bonitão Talvez a gente vai precisar Até resetar o server Porque, mano É tanto lag Que é absurdo Juro Deixa eu só tampar Essa lava aqui Sai daqui, lava Sai daqui, ó Pronto, fica aí Que a lava tá descendo Tá, mano Zoando tudo o rolê aqui Mas enfim, Paulinho Vou até começar a me equipar, mano Começar a me equipar aqui Nossa, olha esse lag, galera Meu Deus do céu Tá muito lagado, velho Já dá pra deixar o like De vocês aí, velho Vamos lá, ó Peguei aqui a wiki madeira, né? Vamos fazer a crafting the table Daquele jeito Crafting the table Fechou? Paulinho, já tô me equipando aqui já Meu parça Tô ficando bonado aqui, velho Paulinho até morreu, galera De tanto lag Paulinho até morreu Cês tão vendo? Eu não tô brincando É lag demais, mano É muito lag Olha só Aí, gente Eu vou dar um corte aqui, galera Pra gente se equipar Ficar tudo forte Pra gente voltar só pro duelo Entendeu? Vou fazer tudo aqui Minhas armaduras Fazer, tipo Mano, fudima também Vou limpar meu inventário Vou ficar só com as coisas Que eu vou usar aqui, né? Essas capirotas aqui também, ó Tem capiroto Tem um lucky potion Que eu vou usar na cara dele, tá ligado? A gente vai ver Quem que vai tirar o maior duelo aí Eu vou resetar o server Pra tirar esse lag inteiro E vamos lá Vamos ver se vai dar bom Esse negócio aqui, velho Seguinte, gente Já voltamos aqui Daquele jeito Bonado, tá ligado? Eu já fiz as minhas coisas aqui Minha espada de gema Minha picareta que eu já tinha Coloquei a lucky potion Aqui no pente Também A capiroto E as nossas queridas quevex E vamos lá, velho Vamos ver que vai dar certo Aqui nessa batalha E olha só, Paulinho Tamo brigando aqui nos ares, mano Tamo brigando aqui Na onde que a gente já tava Quase perto E eu tô vendo aqui, Paulinho Você nem quebrou direito Sua torre, velho E eu consegui ter aqui Bastante coisa, velho Então O Paulinho ficou com bastante coisa A minha, tipo Eu quebrei até aqui muito, velho Ali no chão Eu derreti ela Ela no meio ali também tá derretida Cara, tá, curti O Durk é impossível Quebrar tudo isso Sem lagar o PC, Paulinho É impossível, velho É, realmente Mas vamos lá Paulinho Você tá pronto pro duelo Pra ver quem vai ser o mais forte Com os itens pegados Parceiro Toma um peixe pra você Pra te ajudar aí, ó Obrigado, velho Pra te ajudar aqui, ó Pra deixar você forte Uma massa dourada aí, ó Pra você ver que eu tô Que eu tô do bom aqui, tá ligado? Que eu tô do bom Tranquilo Ó, galera O PVP aqui não vai definir Quem é o mais forte Quem é o mais forte que o outro Porque, mano É sorte, tá ligado? Uma Lucky Potion aqui Dá dois it no Paulinho Já era, tá ligado? Mas enfim É, isso é verdade Paulinho Bora lá, moleque Melhor de três Já vou usar minhas coisas aqui Pronto Já tá valendo? Tá valendo já Tô indo Tô indo, bonado Tô indo, bonado Tô indo, bonado Vem, vem Vem com o moço Nossa, Paulinho já errou Meu Deus Meu Deus Mano Põe meu queijo Eu esqueci de Na verdade eu não comia capiroto Achando que eu ia matar você Em dois toques Com meu Com meu Lucky, velho Peraí, eu tenho que dar barra kill, né? É, dá barra kill aí Que daí a gente vai de novo Tá, só vou dar spawn point aqui E barra kill Caraca, velho Se o Paulinho é essa aqui Ele já leva o troféu pra casa O duro é que tipo assim Eu tinha... O quê? Só queria te falar o seguinte Dessas tem mais ainda Ah, então vamos ver então Quero ver se ele é todos aí Vai Três Vem tranquilo Três Dois Um e vem tranquilo, Paulinho Vem tranquilo, vem tranquilo Vem Ah, não Tem mais uma aqui Relaxa Nossa, eu errei todas Meu Deus, morri Nossa, ele acertou ainda em mim Ferrou Mas eu vim precavido Eu vim precavido Eu vim precavido Paulinho Nossa senhora, ferrou Ai Eu não tô vendo Opa Calma aí, galera A gente tem que usar aqui Nossa habilidade ao nosso favor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Minha vida Minha vida Vai do meu queixo, velho Minha vida, galera Eu não tenho nada pra atacar de longe E o Paulinho está morrendo ali Então você Você está com pouca vida ou não, Paulinho? Não vendo Não sei Tá tudo preto aqui no meu coração Meu Deus É que o Paulinho está com o Tusk do bom, velho Você tem que com tanto o Tusk ainda, Paulinho Meu Deus Eu morri Caraca, eu nem o Paulinho Você ganhou Mano, o Paulinho estava com muito Tusk Eu estava com o Tusk Eu já estava achando forte, velho Pode dar barra aqui, Paulinho Você tinha quantos Tusk mais ainda? Não, eu tinha mais três Você tinha mais três Tusk? Tinha mais três do nosso Tusk Nossa, o Paulinho estava muito forte Talvez ele estava Deixa eu ver Quantos que era aqui Mano, era Tusk de 520 O meu era de 260 Meu Deus Isso aqui, galera Eu peguei o Luke Vidor É, isso aqui é impossível Isso aqui é impossível, tá ligado? Caraca, que forte Talvez eu podia ter te matado na primeira, Paulinho Só que eu achei que o meu Tusk Ele ia, tipo, te dar 10 a 0 Eu não achei que você estava com um Tusk tão forte assim, mano De 520 Qual que era o seu? O meu era de 260 Só que eu podia ter comida com a pirota E teve tancado Ah, eu tinha desse também É, eu podia ter comida, tipo Podia ter comida com a pirota e ter tancado, tá ligado? Só que não deu certo Paulinho estava com mais Tusk que eu E ainda de 520, né? Que é o Tusk mais bonado Regeneração, ele tinha tudo, velho E a absorvição não tinha quase nada no meu Tusk, né? Mas é só, galera O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo aqui Com Lucky Block e tudo mais Se vocês querem mais, já sabe Deixa o like Não se esquece de passar no canal do Paulinho aí É nóis, moleque doido Valeu Falou E Donatello Saindo For it